Morreu em São Carlos o idoso de 63 anos ferido numa explosão causada por vazamento de gás. O Virajara Dorta Jardim foi socorrido com 90% do corpo queimado e estava internado na UTI da Santa Casa aguardando transferência para o hospital especializado. A explosão aconteceu numa kitnet da rua Miguel Petrone, no Jardim Bandeirantes. O incêndio também atingiu uma loja de roupas que ficava embaixo do apartamento e uma casa vizinha.